O trem não acabou, vai começar a luta de verdade. Eu tô com tesão, eu tô com tesão. Eu tô com tesão de matar pessoas no assunto. Eu tô com tesão de arrumar esse mapa, companheiro. Mano, vamos cair safezinho, bonitinho. Vamos cair safezinho e pegar uma percação. Não tem nem como que tá a minha sense nessa porra. Vamos perto daqui, ó. Cara, tem mapa bom, né, velho? Vamos aqui, ó. Vamos nesse pico ali. Vamos no avião, vamos no avião, vamos no avião. Vamos, vamos no avião. Pinga no avião. Caralho, não sei como nome, como que pinga no avião. Clicar no bagulho, caralho. Vai, 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 vai. Eu tava brigando por algum motivo. Será que pode entrar dois no aviãozinho? Acho que pode, né? Mas tem dois no avião, mas tem dois no avião. Vamos fazer a esquadrilha da... Vai, vai, vai. Dos precoces. Esquadrilha pau mole. Eu não sei plantar, fodeu. Mas vambora, vai. Também não, também não, também não. Mas é o... Ai, 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 ai. Falou o otário. Calma. Nossa, tem arma o bagulho. E ele marca a galera no jogo. O quê? Bati o avião. Eu bati o avião muito rápido dele. Socorro. Ih, eu também. Tinha uma árvore aqui. Ninguém me avisou, mano. Fodeu. Pior que eu caí no meio da treta aqui. Tem uma árvore... Deixa eu conseguir... Você bateu numa árvore? É, eu tava... Eu fui... Fui apertar M pra ver se tava marcando os caras mesmo. E apareceu uma árvore do nada. Mano, não tava marcando os caras. Eu vou também de salvar. Acho que dá tempo de chegar aí. Pelo não. Dá porra nenhuma. Tá lá do outro lado do mapa. Consegue se arrastar pra mim? Tô, não, não. Na perspectiva de um mundo melhor. Eu não lembro nem como troca de arma na porra do jogo. 13... Ai, tem um cara ali, não. Ó, aqui onde eu tô tem vários baús e armas, mano. Só vem aqui, tá aqui. Até deixar pingado pra tudo. Ih, morreu. Nossa, 70 metros, caralho. Se eu tivesse ido menos burro, tivesse ido direto, ele te salvado. Mano, a minha sensibilidade tá esquisita. Eu tô estranhando também. O que eu joguei de FPS depois que eu joguei o... O Halo, né? Halo e Far Cry, né? Ah, no incidente chegou a jogar o Far Cry. Não, eu joguei sim, zerou o Far Cry. Ah, zerou? Ah, então já é suficiente. Porque eu tô confundindo os comandos com os do Far Cry aqui. Nossa, mas faz tempo já, já. O Halo pra mim foi depois do Far Cry. É que eu joguei a DLC do Vaz lá também depois. Ah, você não jogou a DLC do Vaz, né? Que bom, viu, mano? Não, DLC não. Legal, legal. Caralho. Dá pra zerar em três horinhas depois, sem ver o que jogar. Ah, mas você falou que é de ficar refazendo os bagulhos lá naquele show de jogo que tem que ficar rejogando. Ah, mas porra, mas você que é bom, caralho. Você zera os bagulhos rapidão? Ah, você zerou uns bagulhos mais, mano. Vou pegar esse plug aqui pra mostrar que você tá certo. Eu lembro quando você zerou o... Como é que é o nome? Você zerou o do... Você zerou um jogo lá que eu ralei pra zerar, você falou Eu zerei aqui no banheiro enquanto cagava no suíço. Falei, caralho. O Dead Cells? Dead Cells, Dead Cells eu... Ah, mas o Dead Cells ele é RNG, né? Ele vai gerando o mapa os bagulhos conforme vai jogando. Ah, mas ele é... Ele é roguelite, pô. É roguelite, né, também. Não, e o mapa é padrão, pelo menos, né, no Far Cry. O mapa de Far Cry é padrãozeiro. É sempre igual. Pô, eu queria muito lembrar que botão que eu tava usando no ping. Pra mim tá isso. Não é o Ether? Não tava fazendo... Não, eu nunca coloquei no F. O F tá meia flash. Eu lembrava de ser o quê, mano? Não é o Z, porque o Z tá apoiando a arma. Mano, e tipo, o bagulho de guerra antigo foda e parece que todas as armas são a mesma, né? É, também tem isso. Também não tem nem isso. Só que eu tô lá entendo pra gente parar de morrer separado que nem dois burros. Quanto tá com você na caixa? 10k ainda? Cara, eu não faço a menor ideia. É 10 mil cruzeiros? 10 mil cruzados. Mas vou me dar uma ideiaão. Quem? 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 Mas, abelhas gigantes, mano. Põe nos avião. Caralho, não dá pra comprar caixa, não. Qual foi, mano? Mano, tem uns negócios do mapa que são umas caixas de suprimento. Não deve ser essa porra, né? Alguém vai pegar isso aqui? Isso aí que eu pinguei? Será? Será, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma mais perto. Que isso? Meu sniper? Meu Jesus. Mano, olha essa arma. Atira com essa porra. Meu Deus. Por que que os caras fizeram isso, mano? Por que que os caras fizeram isso, mano? Mano, ele já é todo tesão de jogar, da gameplay do jogo, mano. As armas são tudo horríveis agora. Caralho, por que que os caras fizeram isso, mano? Só libera pra comprar a caixa na segunda save. Caralho na frente! Caralho na frente! Não aberto. Já vi, já vi. Deita aí, deita aí. É, reclamando a arma. É mó pica, velho. Caralho que essa arma aqui é legal mesmo, porra. É só porque eu decidi abrir lives e os caras decidiram furar a porra do teto de novo, né, mano? Tomaram o meu cu. Mas eu não quero ver dele, não. Ele tem amigo aí. É, trocaram o ícone da caixa de placa. É pra você saber, quando é placa ou munição, mano. Ah, caixa, 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 caixa. Entrem aí, eu dirijo. Entrem aí, eu dirijo. Entrem aí, eu dirijo. Tira dois de feijão, caralho. Ó, meu, eu gostei! Ai, não adianta, não adianta! É dois ou um só? Não, só tomei cheiro de um, eu acho. Tá na bosta? Mano, essas moscas, velho É os aviões, porra Eles passam fazendo esse barulhinho aí de pindo Mas é um avião de player ou é... Player, player, player Não, player, player Pior que o jogo tá mal, bem otimizado, né, mano Tá, né, e tá bonito, o mapa é bonito pra caralho também Não sei se ele vai enjoar rápido ou não, porque Verdansky era muito bom, né Esse aqui, a princípio, eu só vi mato Ai, 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 ai No meio da rua ali embaixo Sem shield Tentou estunar Tá marcado, tá marcado Nossa, esse aqui é muito boa Essa aqui vai sumir também, Patif Eu recuei, tô no cover aqui atrás Ai, matei, teitei uma, outra Não, foi os dois Ô, caralho, velho Moleque, fala dele Nossa, é tão bom Nossa, a arma do cara é boa Tem que descobrir que arma é essa, Patif Nossa, é muito boa Olha, ele tá abrindo pra esquerda Abriu pra esquerda Eu tomei uma caminhonada Vença essa briga ou capture o objetivo O paraquedas desse jogo é preciso O que eu achei foda é que o mapa é mega repetitivo, né, mano É, então Verdansky, você conseguia reconhecer um do setup, porque tinha parte de cidade, tinha parte dos mercadinhos É, a princípio eu também sou com essa sensação, parece que é uma coisa só mesmo aqui, né Parece que é essa grande ilha paradisíaca mesmo Lá era tipo, 15 coisas diferentes Ah, não, agora eu tô na cidade, agora eu tô no gelo, agora eu tô no, sei lá, enfiando o dedo no cu Achava mais cool Ó, nossa, as coisas estão ali, ó Ó, amigo, voltou ali, ó, no loadout dele, caralho Para de olhar cartucho de munição Ah, estão nossos corpos ali, ó Nossa, que hormona Incrível, hein Pô, deu, tá os dois Carma, o que se ela machucar mais? Eu também não tô com uma muito boa O outro tá tirando feijão no outro Quebrei o shoot de um Ah, o quê? Veio 15 vezes pro cara com caminhão Tomar no cu Só vergonha, a princípio só vergonha, chat Pelo menos na bala eu não morri nessa, hein Todas as trocações eu ganhei E aí 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 E aí